Já que estamos falando em dinheiro e em economia, cresceu, preste atenção, para mais de 22% a proporção de lares brasileiros sem nenhum tipo de renda. É um número preocupante. Os dados foram divulgados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo a pesquisa, a elevada taxa de desemprego e a lenta recuperação do mercado de trabalho levaram à falta ou à piora significativa de renda. A parcela de domicílios em que os entrevistados declararam não ter nenhum membro com atividade remunerada passou de 21,5% no final de 2017 a 22,2% no mesmo período de 2018. Só para se ter uma ideia, antes da recessão, no final de 2013, esse índice era de 18,6%. O estudo destaca ainda que a recuperação do mercado de trabalho segue fraca e os jovens e menos escolarizados são os mais afetados pelo desemprego. Os últimos dados mostram que a falta de trabalho ainda atinge 12% da população. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.